Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Júnior, eu quero ajudar você a dizer adeus à gastrite, azia e ao refluxo naturalmente e nesse vídeo eu vou ensinar a você como é fazer o teste da acidez do estômago. Bom, eu já falei para você em outros vídeos e artigos do meu blog que a baixa produção de ácido no estômago é a verdadeira causa da azia e refluxo e não o excesso de ácido como o mito que é espalhado por aí. Se por acaso isso para você é novidade e você quer saber mais sobre os problemas da baixa produção de ácido no estômago eu vou estar colocando aqui abaixo do vídeo, na descrição, o link para um artigo completo explicando para você os problemas da baixa produção de ácido no estômago. Bom, uma das maneiras de você verificar se você tem esse problema de baixa produção de ácido no estômago é fazendo um teste da acidez. Eu vou estar mostrando para você aqui uma forma de realizar esse teste. É uma forma bem simples, esse teste deve ser feito em jejum, você vai precisar de bicarbonato de sódio que é um negócio bem barato, você encontra em farmácias ou em casa de produto natural e água. O teste, como que é feito o teste? Você vai colocar meia colher de chá de bicarbonato de sódio em 100 ml de água então você pode acompanhar aqui, 100 ml e vai tomar essa mistura de manhã em jejum antes de consumir qualquer alimento e mesmo antes de beber qualquer líquido. O que vai acontecer? Você vai marcar, você vai ligar um cronômetro, você toma e liga um cronômetro. Você vai aguardar até 5 minutos. Se antes de 2 minutos você começar a dar arrotos, sentir aquele gás subindo, voltando assim na sua boca é sinal que a sua produção de ácido está normal. Se demorar mais que 2 minutos, entre 2 e 5 minutos, é sinal que a sua produção de ácido está baixa. E se durante os 5 minutos você não sentir nada, é sinal que você praticamente não está produzindo ácido no seu estômago. É a situação mais crítica. Por que esse teste é feito assim? Então eu vou mostrar para vocês o porquê que o bicarbonato com água vai fazer você dar arrotos aí e testar a acidez do estômago. Por que esse teste funciona? Então eu vou fazer, olha aqui, eu vou colocar meia colher. Vou misturar. Nesse copo aqui, eu tenho um limão espremido. Que eu já espremi aqui previamente para a gente não perder tempo aqui durante o vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, despejar esse bicarbonato aqui nesse copo de limão. Por que limão? Porque o limão é ácido, né? Então é inclusive uma acidez próxima aí da acidez do estômago. Na verdade o ácido do estômago é mais forte do que o limão. Então assim, a reação do seu estômago deveria ser mais forte do que essa que eu vou mostrar para vocês. Para você entender o que acontece e por que esse teste funciona. Então vamos observar. Eu vou pegar aqui o bicarbonato e vou despejar aqui no copo com limão. Olha a reação. Está vendo o tanto de espuma que isso gera? Isso aqui são gases, tá? Essa espuma que gerou aqui são gases que são produzidos na reação química aqui do ácido com o bicarbonato de sódio. Então ele... O bicarbonato de sódio é alcalino, né? Quando ele reage com o ácido, então ele provoca isso aqui. Ele libera gás carbônico. Então, essa espuma aqui, dentro do seu estômago, esse gás vai subir e vai provocar o arroto. Se você tiver com ácido no seu estômago, como o limão, né? Essa reação vai acontecer, o gás vai subir e você vai sentir isso. Se você tiver sem ácido no seu estômago, não vai ocorrer reação nenhuma e você não vai sentir. Olha aqui para você ver. Então, chegou a hora, né? Agora, eu vou fazer o teste. Então, deixa eu encher isso aqui com água. Está aqui, 100 ml. Eu vou colocar agora meia colher de bicarbonato. Vou mexer. Eu vou ligar para vocês aqui o cronômetro, para a gente acompanhar junto. Então, vamos lá. Vou tomar essa mistura aqui. O bicarbonato, ele é levemente salgado. Ele não tem nenhum sabor mais forte nem nada. Então, é um procedimento fácil de se fazer. Então, você vai tomar o bicarbonato e vai ficar aguardando durante dois minutos. Verificando aí se você sente aquele gás subindo. Já começou. Não é uma coisa muito legal, né? Mas, assim, eu preciso mostrar para vocês, para que vocês entendam. Normalmente, não vai dar aquele arroto muito forte, né? O gás vai subir suavemente. Então, você tem que perceber isso. Mas, vai subir... Olha. Ele já começa a subir. Você pode ver aqui, olha. Não deu ainda nem um minuto. E eu já comecei a sentir aquele gás subindo. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que não faz mais sentido. Eu já comecei a sentir o... Então, para mim, significa que a minha produção de ácido hoje, ela está normal. Esse teste, quando eu fiz pela primeira vez, durante os cinco minutos, eu não senti nada. Você pode estar fazendo esse teste em casa, né? Se verificar aí que o seu está demorando mais do que dois minutos, é sinal que você tem uma baixa produção de ácido no estômago. Eu recomendo que você leia o artigo abaixo, que explica aí sobre os problemas da baixa produção de ácido no estômago. E comece o seu tratamento natural, para que você também possa dizer adeus à gastrite, azia e refluxo naturalmente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique em gostei aqui abaixo, para dar uma força, para que eu possa estar fazendo novos vídeos. Se você gostou, compartilhe. Se você quiser receber mais novidades, se inscreva no meu canal do YouTube. Eu fico por aqui e adeus à zia!